e a gente dá uma pausa aqui para me cuidar aqui do ferimento e aí não tô indo a chuva e o lugar que é muito ringue perdido por isso que a gente não dá endereço para as pessoas aqui é a gente vou falar para vocês imagina de noite aqui você sabe não você não tá pisando né foi aí que eu machuquei não lembra gente tô voltando eu tô voltando para o mesmo caminho tá a árvore que eu machuquei aqui os cachorros tá com a gente nós vamos para um lugar não tem saída estranho você vê que leva você para baixo né e te isola num lugar que você não conhece gente por isso que eu falo vocês não pode fazer trilha caminho sem saber ter o conhecimento né Nando porque você se perde a gente saiu no caminho né uma entrada que não tem caminho para sair para voltar ou para sair cortamos caminho agora o nome é tudo uma é meio estranho essa história que você contou de repente levou a gente para um buraco lá esquisito cara nós tava na estrada acabou a estrada depois nós entra num lugar que a gente não tem saída numa cachoeira Oi gente olha só mato olha aonde que a gente estava eu tô gravando sem cortar chonando lá na frente o cachorro tá com a gente que acompanha a gente pode falar eu achei que a gente estava querendo correndo aí o que que você tem uma coisa aqui tá beleza o que que você viu Nando aí onde a gente estava a gente vai lá lugar esquisito e aí o que é lugar de pedra lá que lugar esquisito e lá o cara a gente cortou caminho para chegar lá nós vamos armar aqui para não é hora vinte e noite aqui vamos lá tem que trazer lanterna né lanterna aí eu acho que a gente tem que trazer bota tem para ver mais gente aqui não tem que trazer mais gente aqui não tem E aí E aí